Abertura Vamos esperar que ele engravide ela na frente da família A Irene precisa de disciplina Você e o Ivan jogaram a toalha com a menina Mas não vou permitir que ela pague por isso Vovô, sou eu E a Irene? Vem me buscar, por favor Eu tô com medo, vô Você vai ficar aqui comigo por um tempo Não pode me obrigar Posso, posso sim, porque eu tenho isso Sandrito Sou a detetive-chefe Martos, esse é o subdetetive Fadinho Estamos procurando a sua neta, Irene Essa droga não é do Nelson É dos traficantes Vão matar a gente Vou revitar tua cara Aqueles desgraçados machucaram a minha neta Vamos ver se são tão valentes Com alguém do tamanho deles Matem eles Eu preciso que você destrua o Sandro Eu defino os alvos e você cuida de dar um jeito Amanhã a sua nova vida vai começar E eu te asseguro que ela não inclui ponte o Vila Seu filho é um criminoso Um ladrão e um traficante de drogas A única maneira da minha neta acabar com você É ela se rebaixar o nível da vida que você vai ter E eu te asseguro que não vou permitir Não Os meninos gostam um do outro E os dois estão perdidos Esse é o problema, não é? As pessoas que vêm de fora Mas todos acabam em entrevistas Depoisوم de nos livrar Uma segunda guerra Falação Uh, essa é a razão Já que a gente pode atida Tempo de estudos Morar Tempo de estudos Encontra É uma hora Obrigado.